Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Ark Survival Devolver, galera. E seguinte, pessoal, mudanças de planos pra hoje, tá? Hoje eu tava pensando em, sei lá, pegar... Eu queria domar aqueles dragõezinhos, o pessoal tá pedindo pra domar Dodô, pra domar todos os bichos. Eu vou domar sim, tá, galera? Eu vou fazer tudo isso, mas mudanças de planos... Porque aconteceu o seguinte, galera. Às vezes quando eu tava logando, eu tava reparando que meus bichos aquáticos Tavam meio longe, tavam em posição diferente que eu tinha deixado, coisa e tal, coisa e tal. Aí eu tava aqui bem de boa, eu fui lá conferir eles, eu falei, caralho, cadê o golfinho, velho? Mano, nós perdemos o golfinho, velho? Vem o Megalodon aqui na praia e começou a atacar meus bichos, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma barragem pra impedir que os bichos vão atacar os nossos animais. Então é isso, a gente vai construir essa barragem hoje e vamos dar uma volta, ver se a gente encontra o Willy por aí ou se ele morreu mesmo ou se ele só se perdeu. Porque o Game Shack e a bafuda estavam lá na PQP. Beleza? E antes de começar o vídeo, galera, tem um Bronto aqui. Vamos puxar ele pra ajudar o Nofax a domesticar? Dar uma mordidinha aqui nele, marota? Pronto. Deixa eu puxar ele pra cá. Eu tô puxando ele mais pra perto aqui. Vamos deitar ele aqui, ó. Vamos atravessar o rio, velho. É, vamos deitar ele aqui. Vamos atravessar ele, vamos atravessar ele. É que aí ele vai bater na nossa base e os bichos vão atacar, velho. Melhor não. Será? É, porque o Bronto quando bate, ele bate em tudo, velho. Aí os bichos vão ficar putão e vão atacar ele. Aqui tá bom, ó. Eu vou pegar a tartaruga e aí aquele mesmo esquema de ontem. Bora lá, mano. Pega o nosso... Nosso tancão aqui. Cadê o... Cadê o Brashtoise? Brashtoise, come here. Então, galera, aí a gente vai ter que acabar construindo a nossa barragem, tá? Pra impedir que isso aconteça de novo. Porque... Cara... O Willian tá bonitinho, tadinho. Não, brincadeira. A gente, qualquer coisa, depois a gente domestica outro. A gente vai dar um rolê e ver se a gente acha. Mano, essa tartaruga aqui é uma lesma, velho. Ô, bichinho... Vai pela água, vai pela água que é mais rápido. É, boa, boa, boa. Aí, boa. Vamos atravessar aqui. Então, a... Acho que dropa. Acho que dropa. Então, galera. E aí, vamos ter que... Construir uma barragemzinha aqui. Né? Mas beleza, tranquilo. Peraí, não taca ainda, não. Deixa eu bater nele primeiro. Vai, manda bala, manda bala, manda bala, manda bala. Esse bicho dá uma bundada, nóis, velho. Calma aí, Nufa. Deixa ele vir pra cá. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Não deixa ele ir pra aí, não. Peraí, que meus bichos vieram tudo pra cá. Peraí. Isso que eu falei. Se o pronto vem perto, os bichos vêm pra cima. Caraca, veio todo mundo pra cá, velho. Calma aí. Vamos subir aqui. Pronto. Opa. Vamos colocar os bichos tudo aqui pra dentro? Porque os bichos tudo saíram, velho. Esses bichos ficaram putão. Ai, sobe aí, Gligar. Ai, não vai subir não, rapaz. Não, tem que ficar aqui agora. Caramba, veio todo mundo, velho. What the fuck, mano? Deixa o Nufa driblar lá ele um pouquinho. Se a gente coloca aqui os bichos. Vamos fazer assim. Vamos colocar todos no passivo aqui. Pronto. Agora eles não vão mais encher o saco. Ah, deitou? Deitou já? Ah, beleza. Boa. Meus bichos ficaram putão. Tive que recuar todo mundo. Bom, beleza, galera. Então é o seguinte. Eu vou coletar um pouco de material. Vou colocar os bichos dentro da base de novo. E assim que eu coletar um pouquinho de material, eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a nossa barragem. Beleza? Já volto. Beleza, galera. Tamo de volta? Eu farmei bastante madeira, tá? Eu, na verdade, já fiz aqui. Deixa eu ver. Tá tudo no carno. Eu fiz 44 woodwall. Inclusive, vamos já pegar algumas aqui e metade pra cá. Eu já fiz a fundação embaixo da água, tá? Só que assim, como por enquanto a gente não pode craftar o behemoth gate, que é aquele portão gigantão que dá pra fazer, coisa e tal. O Pedro depois vai craftar pra gente, só que precisa de muito item, galera. Ah, e eu esqueci de desativar o carno. Bom, deixa o carno seguir a gente aqui. Fica aqui. Se tem madeirinha que eu vou precisar de você. Ó, fica aí. A gente vai precisar de muita madeira. Muitos recursos, galera. Coisa que... Ah, aqui não dá pra colocar? Não, tudo bem. Ah, não é importante. Então, na verdade, eu vou ter que dar uma boa farmada depois. Tem que pegar o obsidian. Tem que pegar um monte de cimento. Tem que pegar uma porrada de coisa. Então, eu vou fazer isso... Eu vou... Por enquanto, eu vou fechar tudo aqui. Tá? E depois a gente... A gente... Vai falar. Pega os itens pra craftar o portão. Beleza? Não vai ficar lá muito bonito, muito prático. Mas, né? Melhor do que a gente perder os nossos bichos de novo, mano. Pronto. Vamos colocando aqui. Aqui, dá pra pular. Opa, não dá. Tem que passar aqui já. Beleza. Vamos pegar aqui mais um pouquinho. Alguém comentou ontem... Na verdade, eu não lembro quem. Porque, pra variar, são muitas pessoas comentando. E eu não lembro o nome de todo mundo. Que, quando eu saio, né? Ah, mas você só sai com o Poise Sting. Você não sai com o dentinho. Porque você... Então, galera. Eu gosto de usar bastante os dinossauros, tá? Na verdade... Foi o que eu falei. Eu jogo um pouquinho off. E, às vezes... Eu acabo saindo com outros dinossauros e coisa e tal. É que acontece o seguinte. Quando a gente tá em alguma missão. Tipo a de ontem. Que a gente tem que pegar carno. Tem que, né? Enfrentar bicho porreta. Eu sempre vou tentar ir com o bicho mais forte, né, galera? Porque você viu que o Poise Sting levou uma piaba ontem. Ele arrancou, sei lá, 60% da vida dele. E se fosse o dentinho, ele tinha acabado morrendo. Né? Ele não ia aguentar levar tanta porrada do carno. Tá? Então, é por isso que quando a gente vai nesse tipo de missão, galera. Eu acabo levando o bicho um pouco mais forte. Tá? Mas, assim. O dentinho, podem ver que da última vez que eu usei. Tava um level diferente do que tá hoje. Tá? Justamente porque em off eu acabo jogando. Eu sempre uso todos os bichos possíveis aí de usar. Beleza? Mas quando a gente tá em alguma missão, galera. Que é de capturar algum bicho. Alguma coisa assim. Às vezes eu sou obrigado a usar um bicho um pouco mais forte mesmo. Beleza? Mas sem estresse. Eu gosto de usar todos. Eu sempre tento usar todo mundo. Eu uso carno. Eu uso os bichos frutíferos. Tudo bem que eu confesso que depois do Bronto vai ser difícil eu usar algum outro bicho pra catar fruta que não seja o Bronto. Mas... Tudo bem. Os bichos pra catar fruta é só pra catar fruta mesmo. Então... Não. Na verdade eu quero pegar a comida que tá cozinhando. Vamos pegar aqui. E eles precisam urgentemente... Mas urgentemente mesmo lançar algum bicho que cate fiber pra gente. Porque, galera, é um saco catar fiber aqui. O Nofaxo me deu aqui 200 fiber aqui. Que é o que tá me ajudando a construir essas paredes aqui. Porque enche o saco. É fácil catar madeira. É fácil catar... É, pedra não é muito difícil também. Opa. Tete é fácil. Coisa e tal. Mas fiber... Fiber é chato. Fiber não é... Não é legal de pegar não. Vamos aqui pegar mais... Mais parede de madeira aqui. E vamos já tampar um pouquinho mais. Depois a gente crafta mais algumas. Só pra gente fechar um pouco melhor isso aqui. Aqui dentro do rio vai ser de madeira mesmo. Não tem nem por que fazer, acho que, de outro material. Até porque os bichos não tendem a atacar a parede aqui. Tá? Principalmente porque os nossos bichos estão afastados agora. Então não deve ter muito problema pra eles atacarem o nosso Megalodon e o nosso Sarco. Beleza. Eu vou levar, inclusive, um pouco de carne, né? Que vai que a gente encontra outro golfinho. E a gente acaba domesticando ele por lá mesmo. Tadinho do William, né? O bichinho, a gente nem brincou com ele. E o bichinho já foi assassinado, cara. Quer dizer, eu ainda tenho alguma esperança de encontrar ele vivo por aí. Não vou mentir pra vocês, não. Quem sabe ele não tá mais lá no fundo. A gente vai dar uma volta marota aí com o nosso Megalodon. E quem sabe a gente não encontra ele. Pronto, beleza. Aqui. É, tá vendo? Eu vou depois fazer ela um pouco mais alta. Fechar aqui, pelo menos, mais um andar. Porque depois o portão vai... Ele vai ficar bem alto. Tá, e aqui, na verdade, eu acho que é suficiente pra que os... Os bichos não acabem... Acabem não... Ficando presos, nem nada. Não é muito fundo aqui. Mas o Game Shark pode ficar de boa aqui. Então, eu acho que vai ser beleza a gente... A gente deixar eles aqui. Ó, eu dei uma brincadinha com ele. Olha quanta carne que ele pega. O legal é que ele, quando você mata o Megalodon, ele pega itens humanos, né? Vamos assim dizer. Vou até dropar isso aqui. Ó, tem uma pai que ele pegou. Caramba. Stone Arrow, Spear. Dropa tudo isso aqui, ó. Até um machadinho. Eu acho que eles colocaram isso como se o Megalodon tivesse comido humanos e os itens tivessem, né? No Megalodon. É bem criativo. Vamos dar uma volta aí se a gente encontra o nosso amigo Willi aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho de carne aqui no nosso inventário. Aqui, opa. Achei que tivesse bugado. Vamos dar uma volta aqui se a gente encontra o nosso golfinho, mano. Só lembrar de, né? Deixar acabar o oxigênio. Vamos dar uma volta aqui pela praia. Ver se ele tá por aqui. Ah, óleo. Vamos pegar óleo. Ele tá dando sopa aqui. Pegar um pouquinho de óleo. Óleo sempre é bom, né? Já que tá tão facinho aqui de pegar. Vamos dropar essas pedras fora aqui pra não ficar muito pesado. Beleza. Eu aumentei bastante o oxigênio aqui no meu personagem. Pode ver que há um tempo a gente consegue ficar submerso. Sem muito problema, tá vendo? Caramba, aqui é fundo, velho. Ó, muito fundo não, né? Vai que a gente encontra o plesiosauro ali. E tudo bem, eu quero encontrar o plesiosauro, mas não agora. Aqui, vamos pegar mais um pouco de óleo. Beleza. Aqui o game shark. Bora subir aqui, então, pra recuperar o oxigênio. E vamos dar uma volta aqui na praia, ver se a gente encontra o nosso golfinho. Ah, ele é... Ah, é outro. Vamos tentar domar ele? Não, vamos embora não, amigo. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, ele comeu. Mas se aqui é level mais alto, vai demorar um pouco aqui. Mas tranquilo, será que a gente vai conseguir domar esse daqui? Será que os bichos já... Ah, isso. Então, tá aqui por enquanto. Vamos ver. Ficar esperto aqui. Você viu que ele já pediu comida? Ah, não vai embora não, cara. Fica por aqui. Ali é uma tartaruga. Beleza. Vamos tirar isso daqui daqui. Porque aí ele não vai comer a carne cozida, né? A gente quer que ele coma a carne crua. Não tá com fome ainda, meu irmão? Bom, galera. Vamos tentar domesticar esse outro Itiossauro aqui. E se ele fugir ou estiver perto de Terminal Taming, eu volto. Aí, galera. Isso que eu falei, tá vendo? Os Megalodons vêm atacar a gente aqui na encosta da praia. Bora dar uma porrada nesse Megalodon aqui. Aê, matamos. Boa. Ah, dá carne aí. Pelo menos dá um monte de carne pra gente. 3 Prime. Boa. Bom, por enquanto o golfinho tá aqui. Vamos subir aqui um pouco pra pegar o oxigênio. O negócio é de seguir-se a gente um pouco pra cá, né? Se não segue a gente um pouquinho pra cá, não. Tá vindo aqui? Tá. Se a gente conseguisse fazer ele entrar dentro da nossa base, né? Seria ideal. Vamos ver se ele segue a gente. Tá vindo? Segue aí, campeão. Aí, tá vindo. Dou comidinha pra você, rapaz. Segue nós aí. Esse, tá vindo. Vamos com calma aqui. Tá vindo, beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer com que ele entre ali no nosso cercadinho. É aqui já o nosso cercadinho? Acho que é, né? Ah, é mais ali na frente. Beleza. Tá vindo? Tá, isso, garoto. Segue aí. Tá vindo, beleza. Vamos lá, campeão. Falta só um pouquinho pra você entrar aqui no nosso cercadinho aqui. É isso, tá vindo. Aê, boa. Tá vindo. Será que a gente vai conseguir colocar ele aqui dentro? Aê, boa. Seguiu. Aê, boa. Ah, campeão. Não, vai embora não. Vai embora não. Chega aí. Pronto. Beleza, galera. Eu vou pegar um pouquinho de madeira pra gente fechar ali provisoriamente aquilo e pra ele ir embora. E eu já volto. Beleza, galera. Finalmente. Acabamos aqui de domar o nosso novo Itiosauro. Cara, deu um trabalho domar isso daqui. Veio o tartaruga atacar ele. Aí diminuiu o teme. Eu não sei porque o meu sarco deu uma mordida nele. Aff, Maria. Mas não vai ser Tobias. Pronto. Agora temos mais um bichinho aqui. Vamos deixar um pouco de comida nesse infeliz aqui. Caramba, que trabalho que deu, velho. Na boa. Claro que você ficou mesmo. 40? Ah, tá bom. Bom, vamos ver se dá pra gente craftar já mais uma nova cela pra ele. E aí, de boa. Que é o lugar de domar bronto. Ali um bronto do Nofaxo sendo domado. Ali em cima tem outro bronto do Pedro que tá sendo domado também. Todo mundo domando bronto. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a organização aqui dos nossos dinossauros. Eu coloquei já eles tudo aqui no lugar pra eles não correr o risco de estarem atacando a doidada igual eles tentaram fazer com o bronto do Nofaxo. Olha, ficou tudo estacionado aqui, bonitinho. Olha, que show de bola. Olha, tudo estacionadinho. Belezinha. Facinho de escolher o caldino que a gente quer. Show de bola. Vamos ver aqui. Aqui. Ah, precisa de metal. Wood. Flint. Fiber. Hides. Precisa de um pouquinho de metal, né? Bora pegar lá, vai? Pegar aqui o nosso... Nosso piteiro. O zóio. Vamos lá, zóio. Aqui tem bastante metal aqui perto. Então nem preciso pausar nem nada que é rapidinho. Se vocês dão uma vista aqui por cima da montanha. Só que você pode não encontrar nenhum bicho hostil. Vulgo moscas. Porque esses bichinhos... Ah, tem até um escorpião aqui. Sai fora você também, maluco. Bicho tretando ali. Belezinha. Tal, tal, tal. Aqui tem metal. Vamos ver se eu seguro pousar. Acredito que sim. Rapidinho, rapidinho. Dez metais. Cinco, seis, oito, a... Aí, pronto. É vazar, né? Que... Vai que a gente encontra algum... Algum daqueles insetinhos, né? E de longe é o que não queremos hoje. Vamos atravessar aqui. Chegando. Bom, fiber pelo menos a gente já tem dessa vez, né? O que mais precisa? Vamos pegar com ele mesmo. Aqui, Tiosauri. Precisa de um pouco de madeira. Raio a gente tem na base. Vamos pegar um pouco de flint. Vamos pegar com ele mesmo aqui. Pousar aqui do lado. Aqui tem pedra e tem madeira. Pronto. Aqui, um pouquinho. Beleza. E um pouquinho de flint aqui. Beleza. E raid a gente tem na base. Bora voltar lá? Pegar um pouquinho de raid. E craftar já de novo uma nova cela pro nosso... Pro nosso Itiosauro. Pro Tobias, mano. Aqui, beleza. Precisa só da raid? Só da raid. Deve ter aqui dentro de algum carnívoro, como sempre. Aqui, será que tem dentro do dentinho? Tem, mano. Mas acho que não é suficiente. Ah, é suficiente. Certinho. Agora a gente vai aqui... Não, precisa de 55. Achei que fosse 50. Bom, então, na lenda dos creia, com certeza tem. Tem aqui. Beleza. Itiosauro Settle. De novo. Eita, a gente nem conseguiu curtir o William, né, galera? Oh, mano. O Zóio é meio burro, cara. Ele sai andando quando eu aterrisse. Ele para num lugar meio estúpido. Vai, cara. Como você é burro. Você vai parar no mesmo portão, velho. Tanto lugar pra você parar aqui dentro. Isso. Anda pra lá, assombração. Isso. Já que você não para onde eu mando você aterrissar mesmo, anda pra lá. Puxa, burro. Pronto. Fecha aqui. Vamos colocar a cela aqui no nosso Tobias. E show de bola. Cadê o Tobias? Tá ali, mano. Chega aí. Aqui. Aqui. Beleza. Pronto. Vou dar uma voltinha aqui em tu. Tá querendo nada rapidinho? Olha que beleza. Só ficar esperto. Porque agora, né? Tatarugas atacam eles. Então, vamos ficar bastante esperto aqui. Vou deixar ele perto do Game Shark. Aqui. Se o Tataruga vier atacar ele, o Game Shark dá uma protegida de leve aqui. Inclusive. Eu coloquei aqui como todos no passivo. Vamos colocar todos no Neutron. É neutro, porque se vier atacar, né? A gente já tá mais ou menos protegido aqui. Bom, agora também dá pra gente... O que a gente vai fazer também? Remover essa parede de madeira aqui, né galera? A gente não vai mais precisar dela. E depois continuar completando aqui a nossa base de pedra. Cara, dá muito trabalho catar pedra. Leva muito tempo. E eu não tô conseguindo quase farmar em off. Por isso que tá meio incompleto ainda assim a nossa base. Mas não tem problema. Ah, é Tuxona. Mas não tem problema, galera. Isso aqui em breve vai estar tudo completinho. Beleza. E aí a gente vai continuar juntando recursos pra ir lá pro norte. Pegar mamute. Pegar dente de sabre. Pegar... Ah, uma coisa que na verdade eu queria fazer nesse episódio que eu acabei não fazendo. Era justamente pegar aqueles dragãozinhos, né? Que o pessoal falou. Eu vi hoje um vídeo no canal do Sam. Que eles foram tretar lá numa live. E os oponentes do Sam... Teve um cara que veio com três dragõezinhos mais um T-Rex atacar, velho. Os dragõezinhos, velho. Ficaram atacando os oponentes em cima dos bichos. Os bichos atacaram demais. Os dragõezinhos tá tipo level 110. Então é um level absurdo. Depois eu quero treinar, então. Quero tentar domesticar. E vamos ter uma mini matilha aqui desses bichinhos. Que aí quando a gente for dar uma volta eles podem acompanhar a gente. Se algum bicho vier atacar eles nos ajudam a nos defender. Beleza. E mais um último recadinho, galera. Eu provavelmente semana que vem, agora essa semana. Já devo voltar com a nossa série no servidor público, tá? Então provavelmente eu vou intercalar os episódios. Um episódio no servidor particular aqui. E um episódio no servidor público. Tá? Pra ficar duas séries paralelas de Ark. E assim vocês vão ter bastante conteúdo diferenciado. Beleza? Bom, esse foi o episódio de hoje de Ark Survival Evolved. Galera, fugimos um pouco do nosso planejamento original aqui. Mas, né? A gente teve que melhorar aqui a nossa base ali. Pra que os nossos bichos aquáticos não morressem de novo. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E a gente se vê amanhã no próximo episódio, pessoal. Um abraço! Fui! E aí E aí E aí E aí